Então se liga aqui no papo, eu vou começar a rimar Eu logo comecei o vídeo, então vou ter que desenrolar Pesado é só que eu mal, mas eu tô a mim Do meu lado do convento é do capão pro mundão E nós manda aqui pesado, olha só, vou te falar Depois que eu manda a minha rima, na sequência o Tais vai rimar E pesado é aqui que eu mando e os moleque voladão É do capão pro mundão, então pega a visão Ela te impressiona no jeito de dançar Você se apaixona quando ela olhar E pra completar, ela não para Desce, sobe e bate com o bumbum na vara Ela te impressiona no jeito de dançar Você se apaixona quando ela olhar E pra completar, ela não para Desce, sobe e bate com o bumbum na vara Desce, sobe e bate com o bumbum na vara É o Pereira que tá mandando É o do convento que vem cantando Ela já enlouquece e não para de dançar Ela já enlouquece e não para de dançar É papapá na bunda, papapá, vou te ensarar É papapá na bunda do convento e vai mandar É papapá na bunda, papapá, vou te ensarar É papapá na bunda do convento e vai mandar Aí meninas A festa agora vai ser lá em casa 7, 4, 3 dormitórios, lençol e coberta Tão tudo na cama Nem precisa de ambulatório Se quem tiver mal qualquer coisa me chama Mas eu peço que tu tire a roupa e pergunte Se posso beijar tua boca Percebi que estão segundos Com facilidade te deixo bem louca Irudida fala que me ama e não esconde eu também Mas é mentira, tá ferida eu cutuco na cama Te amo meu bem, sei que teu filho é gatona Vou te explicar o que acontece com as mina Que eu pego o sapa e elas gama De mim elas nunca se esquecem Lembrar do período comigo na cama E traz 20 Luís que foi alçar a luta Eu até perdi as contas das latas de Red Bull Tem cerveja gelada, quando eu perdi nós relaxa Mas avisa as arequina que hoje a festa é lá em casa Mas avisa todas elas que hoje a festa é lá em casa E que vem MC Tais, MC Vini, MC do Converte Pesadão, fechou?